Os brasileiros deveriam adquirir o hábito de comer peixe e não apenas no período da quaresma. O alimento faz muito bem para a saúde e é aprovado pelos nutricionistas. Na Semana Santa, a procura pelo produto aumenta consideravelmente nos supermercados e lojas especializadas. E antes de comprá-lo, é preciso observar alguns detalhes. Nossa equipe de reportagem acompanhou o veterinário da Vigilância Sanitária durante a compra do peixe, que nos deu dicas importantes. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado no momento de adquirir o produto. Então, o que ela tem que observar? Quando ela vai adquirir um peixe fresco, ela tem que observar, o peixe tem que ser assim, brilhante, a escama tem que ser bem aderida à pele. Quando é um peixe de couro, também não pode estar soltando o couro, não pode ter manchas, não pode ter furos. A pessoa tem que observar bem essa parte. As guelras tem que estar avermelhadas, o olho tem que preencher toda a órbita aí, também está brilhante, saliente. Então, tem que tomar todos os cuidados. O cheiro também é, assim, é imprescindível, né? O cheiro, o peixe fresco, ele tem que cheirar água. O peixe é um produto saudável, mas exige atenção. De acordo com o Júlio, os cuidados também devem ser observados na compra dos peixes embalados. O peixe congelado, ele tem que estar dentro de um freezer ou dentro de um balcão frigorífico. A temperatura tem que estar adequada, tem que ser menos de 18 graus. Como ela não tem, assim, a oportunidade de estar verificando ali com o termômetro, ela tem que pegar o produto e palpar. Ele tem que estar, assim, bem firme, bem durinho. Quando é uma embalagem comum, por cima do produto, tem que estar, assim, aquela parte de gelo, né? Aderido ali, se estiver escorrendo água, porque ele não está na temperatura ideal. Quando é um produto embalado a vácuo, ele também tem que estar, assim, bem firminho. Você não vai ter condições de observar esse gelo, porque ele não tem água ali e não vai formar o gelo. Mas você tem a oportunidade de apertar ele e ver se ele não está mole. Se ele estiver mole, também você recusa o produto. E atenção, consumidor! Verificar sempre as informações contidas no rótulo, como o prazo de validade e os selos de fiscalização do produto. Ele tem que ser de um frigorífico, né, com inspeção. Pode ser inspeção municipal, inspeção do Estado, que é a do IMA, ou inspeção federal, que é o CIFI. Então, tem que ter uma dessas três inspeções. Se não tiver, também, você recusa o produto, porque você pode estar adquirindo um produto clandestino. Observar a data de validade, isso é imprescindível. Se o produto estiver vencido, chama o dono do supermercado, chama o funcionário, pede para retirar da prateleira. Não adquire, assim, com um dado de validade também muito próximo de vencer, porque às vezes você leva para casa, e o dia que você for usar, já venceu. Então, você vai perder. Também deixar esse produto congelado para comprar, geralmente, no finalzinho. Na hora que você for passar no caixa, então você pega esse produto congelado. Por quê? Para ele, até você chegar na sua casa, ele pode descongelar. E, uma vez descongelado, ele não deve ser recongelado. Então, se você tem que chegar lá, você vai ter que usar. Ainda de acordo com o Júlio, os produtos fracionados também merecem uma atenção especial. Eles devem conter algumas informações, como a data de validade do produto. Muitos estabelecimentos têm o hábito, às vezes, de fracionar o produto. Um peixe muito grande, ele fraciona em pedaços menores que o consumidor está levando. Então, ele tem que passar para a etiqueta do supermercado e colar na nova embalagem que ele vai estar colocando no produto. Ali, é imprescindível que ele coloque ali as informações necessárias, que seria a data de validade, o tipo do produto, o peso. Outro peixe que merece atenção do consumidor é um dos mais procurados na Semana Santa, o bacalhau. Na hora da compra, uma série de fatores devem ser observados para levar um produto de boa qualidade para casa. O bacalhau não é congelado. O bacalhau é conservado na temperatura ambiente. Só que ele tem que ter, assim, bastante sal. Então, você tem que prender o bacalhau e tem que estar, assim, com aquela superfície de sal por cima. Se não tiver, tiver, assim, pouquinho sal, então você já recusa. Se ele estiver úmido, você deve recusar, porque ele tem que estar bem sequinho. Observar também as dobras dele, se não tem resíduos de alguma coisa, se não tem larvas, sujidades. Observar se não tem manchas avermelhadas ou manchas escuras. Então, ele tem que estar, assim, também bastante branquinho. Também está bastante tenro, ele não pode estar aqui no bacalhau muito seco. E para de salgar o bacalhau, será que existe algum segredo? Geralmente, as donas de casa usam, às vezes, ferventar o bacalhau. Isso não deve ferventar. Usa de salgar, colocar bastante água e deixar fora da geladeira. Também não deve. Então, como se deve de salgar o bacalhau? É colocar na água, colocar na geladeira e ir substituindo essa água a cada hora, a cada duas horas. Até, geralmente, ir experimentando, né, ele. Até ele atingir o ponto de sal ideal que a dona de casa gosta. Nunca deve, então, deixar o bacalhau descongelar, dessalgar fora da geladeira. Uma vez colocado na água, tem que ir para a geladeira.